Ela pode até fugir de treta, da polêmica, do barraco, mas as confusões estão sempre no encalço. Billie Eilish é uma das artistas que a gente já falou aqui no canal, que vive fugindo das tretas com o nome dela. Afinal, quanto menos motivo para o povo falar mal e falar besteira também, melhor, né? Mas mesmo as fugindo de todas as formas possíveis e imagináveis, não é sempre que Dona Billie consegue escapar dos tabloides e da mira também dos internautas. Mas recentemente, começou a viralizar um vídeo antigo da Billie, onde ela usa uma palavra extremamente ofensiva aos asiáticos, aparentemente também debochando da forma de falar que eles têm lá. Com palavras sem sentido é muito rápido, né? E isso soou bastante pejorativo. Será que o cancelamento vem? Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas. Assim que elas são postadas, siga também a nossa fanpage no Facebook e o nosso Instagram custa nada e é de graça. O vídeo em questão começou a rodar lá no TikTok, né? Onde agora é o antro das tretas, que é o novo nome agora. E nele, no vídeo, a Billie pronuncia uma gíria usada para poder ofender pessoas asiáticas. A palavra... Asiáticas, né? Acho que falei no plural, né? Asiáticas. A palavra aparece enquanto ela canta a música Fish, do cantor Tyler, the Creator. E aí, logo depois, é mostrado também um vídeo em que a Billie gesticula algumas palavras aleatórias, né? Imitando, digamos assim, a forma de falar de uma pessoa chinesa. Porém, a própria Billie já deixou bem claro que não é nada disso que estão falando por aí. Não é bem assim essa história. Ela pode explicar. Em uma carta aberta nos stories do Instagram, a cantora tratou de se posicionar sobre a polêmica envolvendo o nome dela. No texto, a Billie conta que esse vídeo aí, editado, é de quando ela tinha 13 ou 14 anos e não sabia, na época, que aquela palavra era depreciativa, né? Abre aspas. Tem um vídeo editado de quando eu tinha 13 ou 14 anos em que murmurei uma palavra de uma música que, na época, eu não sabia que era um termo depreciativo usado contra membros da comunidade asiática. Fecha aspas. A Billie, ela conta ainda que tem vontade de vomitar, né? Ao lembrar que aquela palavra algum dia já saiu da boca dela, abre aspas. Eu estou chocada e envergonhada e quero vomitar por ter pronunciado essa palavra. Essa música foi a única vez que ouvi essa palavra, pois nunca foi usada perto de mim por ninguém da minha família. Fecha aspas. Segundo o site Google Laws, a cantora fala que mesmo assim, apesar de sua ignorância lá na época, porque a gente era muito jovem, abre aspas, nada minimiza o fato de que doeu, fecha aspas e pede perdão também por tudo que aconteceu. A Billie justificou o outro vídeo em que ela fala ali diversas palavras rápidas, né? Supostamente imitando um sotaque chinês e conta que não é nada do que parece também e que ela faz algumas vozes diferentes desde criança, abre aspas. Algo que comecei a fazer quando criança e fiz durante toda a minha vida ao falar com meus animais de estimação, amigos e família. É totalmente bobagem e apenas eu brincando, fecha aspas. No fim do texto, a Billie também reforça o pedido de perdão e fala que não queria que nada daquilo tivesse causado a dor que causou a pessoas e reforça também, né? Que lá na sua plataforma ela sempre trabalhou a favor de igualdade, de inclusão, todas as suas plataformas na verdade, né? Tolerância também, equidade e gentileza, né? E continuará sendo assim. Será que a gente tem mesmo que julgar as pessoas pelo passado? Porque toda vez é isso, né? Ramiro, 13 anos. O que você fazia com 13 anos? Eu queria saber. Deixa aí nos comentários. A lasneira que você falava com 13 anos. Pois é. Será que não seria o passado um lugar de referência e não de residência? Porque assim, se bem que tem gente que fica residindo assim e encalacrado. Pois é. Mas acho que não é o caso da Billie, não, viu? Acho que ela é uma pessoa até bem à frente assim no tempo dela. Porque ela não precisaria. Ela poderia ser bem babaca, mas não é. Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixa também o seu like. Inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima. Um beijo, um queijo e até a próxima.